Na maior parte das vezes, se tudo der errado, volta pra onde você está. Isso eu quero que vocês entendam. E aí você vai poder usar essa história de vida, esse momento seu, pra ajudar outras pessoas que querem fazer transição de carreira. Hoje eu tô numa situação relativamente, assim, confortável pelo mercado e anos que eu tenho de experiência na minha área. É o mercado farmacêutico, tenho um bom salário, mas a minha questão é romper a gaiola dourada. Onde você tem inúmeros benefícios, um bom salário, tem uma série de coisas, mas assim, e aí? A gente vem criado numa cultura em que você não pode enriquecer, você pensar em ser próspero, não é como se fosse um pecado. Não é. Todo mundo tem direito. O universo te oferece tudo o que tem de melhor. E você já tem esse universo maravilhoso dentro de você. Você tá quanto tempo na indústria farmacêutica? 18. O seu tempo todo experiência na área médica. Você conseguiria voltar pra indústria farmacêutica? Ou a indústria farmacêutica tá saturada de gente experiente? Não, não. Eles precisam? Sim. Então se tudo der errado, volta pra onde você realmente está. Talvez ganhando 5 mil reais a menos, 3 mil reais a menos, talvez sem o benefício do carro. Talvez é isso, percebe? Isso é o pior cenário. Esse pior cenário é uma desgraça? Não. Qual é o melhor cenário? Cuidar de pessoas, ter a minha empresa, desenvolver pessoas, cuidar da carreira das pessoas. Maravilha. Sempre fui um homem apaixonado por pessoas. Eu adoro conversar, tratar com muito carinho. E antes do evento, eu era um cara com um desejo muito grande de cuidar de pessoas. E após o evento, eu sou um homem que vou realizar esse desejo de cuidar de pessoas. Qual é o projeto que você está engavetando? Qual é a coisa que você quer lançar, fazer e você não faz? Qual é o movimento que você quer se arriscar e você fica cheio de dedos pra arriscar? E aí você vai poder usar esse momento de vida pra ajudar outras pessoas que estão com medo de tomar algum tipo de decisão. E é isso que vai fazer você ser um profissional mais completo quando você for, provavelmente, ajudar pessoas. Enfim, seja lá o que for. Fechado? E o protagonista, ele maçarica, ele bota pra fora. A gente faz acreditar que o que tem no universo, você merece. E tá aqui dentro. É só você evidenciar isso. E é possível. Desde que você se proponha, você acredite em você. Eu sei que as pessoas estão precisando acreditar nelas. E eu quero contribuir com isso. A energia do Ender, que é fabulosa. Eu acho que as palavras dele se encaixam. Se encaixaram e se encaixam perfeitamente na minha vida. Você não pode aceitar isso. Você tá vendo um ser humano que é capaz de fazer coisas extraordinárias se economizando na sua frente. Não se economize. A emoção, o sentimento de quem vem nesse evento por favor, é inexplicável. É transformador. É épico. As pessoas que passarem por mim vão ser impactadas por algo que eu fui impactado aqui. Essa é a mensagem. É isso que eu quero fazer. Veia logo, porque é fantástico. É fabuloso. São transformações grandiosas e fantásticas mesmo. Passa o momento que você decidir que você quer sair da situação que você tá hoje. Passa o momento que a pessoa decidir que ela quer ser diferente. Ela quer resultados diferentes do que ela tá tendo hoje. Você tem uma oportunidade clara na sua vida hoje de transformar isso em realidade. É vindo pra cá. Passa o momento que você tá tendo hoje de transformar isso em realidade.